Música Solicito ao vereador Aloysio Pereira que ocupe a tribuna para a apresentação da indicação de sua autoria e do vereador Vantui Rezende. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a demais vereadores. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite a todos que nos acompanham pela internet. Indicação número 6 de 2016. Senhor presidente, venho apresentar a vossa excelência nos termos do artigo 122, inciso 3º e 9º do regime interno, a presente indicação. A ser encaminhada, senhora prefeita, ouvido o plenário desta casa para que sejam colocadas. Número 1. Placa de sinalização de rua sem saída no início da rua Francisco Ernesto da Silva do bairro Caninana. Barra de proteção do lado esquerdo desta mesma rua, confrontante com o terreno do município. Barreira de contenção no final da rua Francisco Ernesto da Silva, no bairro Caninana, e outra na lateral da rua Aurélio Frozino da Rocha, que tem seu início e no final da rua Mariana de Carvalho Luz. Placa indicando sentido obrigatório a seguir, pois a continuação da rua Aurélio Frozino da Rocha, que não tem saída. Justificativa. Essa solicitação se faz urgente, por ser uma rua sem saída, finalizando com uma queda relevante. Na noite de quinta-feira do dia 26, mas houve um acidente muito sério com vítimas, e caso houvesse essas barras de proteção, teria sido evitado, sem dano físico e materiais dos cidadãos. Quanto à rua Mariana de Carvalho Luz, sempre há problema, pois pessoas que não conhecem aquele local, principalmente os turistas, acabam seguindo na rua sem saída, e por ser estreita, dificulta a manobra de retorno. Certo de poder estarmos colaborando para a qualidade de vida em nosso município, é que contamos com a atenção do Executivo para a indicação apresentada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa noite. Encaminhense. Amém.